Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê E hoje estamos aí no Motor Town Então no último vídeo nós compramos o nosso caminhãozão aí, como vocês podem ver, já está carregado Pronto para fazer a primeira entrega dele Nós demos uma mexida já nele, uma customizada de leve Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essas duas entregas desse caminhão aqui E vamos turbinar ele, botar o último turbo nele nesse vídeo, beleza? Essa vai ser a meta do nosso vídeo hoje, botar o último turbo nele Para ele ficar mais forte, né? Porque sem a carreta ele anda bem Mas o problema é que com a carreta, meu patinho, a coisa fica muito difícil, muito lenta Mas faz parte, né? A gente precisa turbinar ele para ele melhorar, beleza? E isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sininho de notificações aí, beleza? E é isso aí, bora lá então Vamos entrar no nosso caminhãozão aqui E vamos embora Esse bichão está pesado, hein? Eita! Carregando algumas toneladas É, eu estou com o pé na lata aqui, pessoal, e o caminhão não anda É brabo Agora ele chegou a 70 por hora Mas ele não tem força A gente precisa desse último turbo o quanto antes Opa! Quase o caminhão vira Foi detalhe ali, hein? É, a traseira está saindo bastante É, a entrega de caminhão é lenta, não tem muito o que fazer Mas pelo menos o lucro dela de ir de volta é bem alto Tomara que com o turbo eu dê uma melhorada boa no caminhão É a minha esperança Porque na boa, ficar entregando de caminhoneta e carretinha o tempo todo Demorado pra caramba, né? A carreta dá uma deslizada de vez em quando Caraca, eu não vi o cara Aí, chegamos aqui na nossa entrega Vou jogar bem pro canto aqui Pra não precisar encostar de ré Ai, 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 ai Joguei até demais Torce tudo Não deu nada certo Deu dar de ré aqui mesmo Aí, vamos voltar lá Ah, passar por cima mesmo E já vou me meter na via sem nem olhar Bem louco pra essa ideia É muito mais pesado andar na H É isso aí Bora viajar, né? Olha, atravessado, porra Vai, saiu cantando pneu, hein Nossa, o cara tá bem louco É? O cara tá enlouquecido dirigindo Ai, 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 ai Nossa senhora Vou dar uma esfriada no motor Ó, mais um enlouquecido ali, ó Aí, olha só O maluco doido aí Olha lá Olha lá A traseira do caminhão se foi Eita, quase virei a carreta Então tá, entrega pronta Próxima parte É agora nós irmos com ela Até A parte de customização Deixa eu baixar aqui Libera aqui Então tá Bora lá Para a parte de customização Do caminhão, então Vambora Fui Beleza, pessoal Já tô aqui na nossa garagem Então Nossa garagem, né Nossa garagem, não Já tô aqui no centro De customização Então Vamos lá, né? Ah, não preciso reparar pneu Tem muito pneu ainda Peças Power Turbo 30 mil Esse cara aí Vamos lá Comprado E instalado Transmissão 18 velocidades Não Nem pensar Refrigerador do motor Está 10 mil Ah, tá bom Que já tem Será que não dá pra vender O que já tem? Não Que chato, né? É bem que a gente podia Vender o que a gente já tem Pra poder Comprar outras peças, né? Mas tudo bem Fazer o que, né? Suspensão Não vou mexer em nada agora, né? Porque Só tem 9 mil no bolso E é isso aí Ah, pintar, né? Vamos dar uma olhada No que a gente pode fazer aqui Sério? Só consigo mexer nisso Aqui na pintura? Hum Ah, botar um vermelho Então, né? Nossa, só deu pra pintar isso No caminhão? É isso mesmo? Tá bom Então tá Fizemos o que a gente tinha comentado No início do vídeo, né? Turbinar o caminhão Fazer uma pinturinha Bom É isso aí É... Pra vocês verem a potência Que ficou no caminhão, então Vai ficar pro próximo vídeo Beleza? Vai ficar aquele gostinho De quero mais Pra fazer o teste Do caminhão, então É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Valeu E até a próxima E até a próxima